1 5 6 8 10 15 16 Você vai dançar comigo Enxergando porra nenhuma, tá escuro demais Mas estamos ao vivo Pode cantar? Pode Com vocês ao vivo, performance de cantora Vai, seu amor Me pegou Você bateu E o que? Vem, o nocauteou Me torteou Vem, a tona foi, a lona foi Que eu, seu amor Ai, pessoal, chega Vai chover, é relampejando Tá relampejando Esse carro seu aí, tem para-raio? Tem fio terra Fio terra? Tem fio terra Tem uns brother que gosta, viu? Vou mentir não E lamidinha no terra também tem? Tem uns amigos que, pô, faz stream aí Uns bagulho assim que gosta de uma lamidinha no fio terra lá Uns amigos casados, né? Que fala que depois de cinco anos junto com a minha mina Que é o negócio que dá um gás, né? É, exata... Que? É, é o que falam aí, né? Quem que falou uma coisa dessa, um absurdo desse? Um beijinho grego Conhece esse vulgo aí, beijinho grego? Conheço demais, mano Então, beijinho grego, né, mano? No asterisco Daí daquela piscada Olha, eu não vou citar nomes, tá ligado? Que eu não sou de citar nomes de quem gosta de beijinho no toba, não Mas uma vez eu fui tentar e deu não, mano Vou te fazer uma pergunta agora aqui No fundo do meu coração Que eu tô querendo fazer desde a hora que nós se viu Ixi Olha bem no fundo dos meus olhos Que eu não vou medir esforço Posso falar mesmo, humildemente? Pode Eita Chegou um lançamento de Prey 2 pra mim hoje Quer comprar? Mano, eu vou vender esse bagulho muito caro Olha o motorzão do bagulho Tá louco É, velho, é da hora A Diana pede muito dinheiro, mano É, eu não tô casado com a Diana, não, tio Não mete o louco, não Ela veio me falar que ela te deu uma aliança Ih Ela deu mesmo, mas eu fiz com ela Mano, eu não consigo Ô, Laura, é melhor você tomar um pouco de água lá, menino Que eu já vou te falar que eu já sequei todinha, mano Caralho Tá desidratado, eu tô vendo daqui, parceiro Doutora Me chama de Alzheimer e diz que... Que que era mesmo que ela era pra dizer? Caralho Me esqueceu Me chama de Alzheimer Me chama do que? Eu até esqueci do que ela era pra me chamar Tá tudo bem, vai deixar Deixa eu vir na luz aqui pra vocês ver O bagulho floresceu, honestamente Olha isso aqui, velho Olha Olha Se não falar que isso aqui não é o Napolitano Real Life, pelo amor de Deus Voltamos já Com mais algumas reportagens para vocês Repórter mentiroso Oi Fugiu o arrombado, hein A barba de creme Cabelo de morango E a pele do mais puro chocolate branco ao leite Aqui é, mas aqui é nível 2, tá ligado? Tá morando junto? Já tá morando junto? Tamo, tamo Você lava a louça? Lavo a louça Ela manda em você? Eu faço de tudo, menos só no cozinho Só no cozinho, entendi Ela manda em você? Não, depende da... Manda ou não? É o que que manda em casa? É ela ou é você? É ela É, então você tá casado mesmo, meu guerreiro Não tem que fazer mais não Obrigado, viu senhoritas Vocês foram muito colaboradores comigo aí Valeu, já é Com a minha saúde Vai tratar essa bronquite aí, menina Satisfação, doutora Até logo Satisfação, meu lindo Depois eu te mando a mensagem Manda mensagem, é Vamos sair para tomar alguma coisa quente aí Claro Um chá, uma sopa, um banho Valeu, doutora Valeu, falou Valeu É nóis Vindos armados com carros roxos fazendo drift pela cidade Olha só De novo Peças de veículos Carros tonados são eles Os corredores Os pilotos legais Eles são motoristas audaciosos Que pilotam em altíssima velocidade Na frente da polícia Na frente de todos Olha só Essa gangue de pilotos audaciosos Lique... O que? Malignos Eles são os pilotos Vou deixar você falar com o nosso representante aqui Vai lá, velho Fica em pé Fica em pé Fica em pé que vai aparecer a sua bola na reportagem Eu sou o Napolitano da Vida Real Eu estou vendo a chuva de KKK Que vocês estão mandando na porra do chat E... Já pegou em flagrante Estabeliante 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 Vai lá, homem Vai Vai Que isso Que isso, que isso Eu matei meu oficial Oficial Que porra é essa? Sai da praça Sai da praça Tá morto muito Sai, sai, sai 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 do dedo do meu cu Sai do dedo do meu cu É... Que isso O cara roubou meu carro, vagabundo Vagabundo Como que eu vou roubar e devolver? Que isso, gente Calma Calma Oficial, pelo amor de Deus Isso é um complô contra a minha pessoa O policial, o senhor matou ele, policial A polícia O policial O policial, o policial O que aconteceu? O policial, o cara Eu já senti dessa coisa já, viu, mano Seu pacista Ah, então você sabe Como é que muda a cor do cano ali? A cor primária na primária Como é que muda a cor daquele cano do lado ali? Secundária, mano Não muda, mano Não muda A do cano ali atrás, ali, mano Que cano atrás, tá, maluco? Que cano atrás que muda a cor, entendi É, que cano, que cano, é esse mesmo Faz sentido, faz sentido Se f*** Mano, eu comprei uma geladeira que faz gelo Pergunta se eu não tenho um monte de amigo que vem aqui em casa só pra ver a geladeira fazer gelo Mas tudo na geladeira faz gelo? Valeu Não, mas ela... Beleza, Pandora Vai tomar no cu Dança aí, cara Pau, pau Se liga no vestiço na partida do cavaco Se liga em frente, vai para o lado Se liga no vestiço na partida do cavaco Vamos passo a passo também E tá seguindo a gente ainda? Um, dois, três Vou pôr no remeleixo você Aí tá F*** 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 Vai, aqui o despista aí É, vai te fazer pia Ai, amor, alguém me botou maconha aqui no meu bolso Pô, como é que é? Como é que é o negócio? Como é que é, Antoel? Você tá com o que no bolso? Peraí, peraí Tem uma banca que tá aí? Você tá com o que no bolso? Antoel, tá com duas maconhas aqui Tá com duas maconhas aqui, ó Tá com duas maconhas aqui, Antoel Nossa, o que é? Tá preso em flagrante Tá preso em flagrante Por uso de substância entorpecente Infelizmente, aí, seu Tonhão Não, mano, não É, a gente infelizmente Não tem opção Calma, seu Tonhão Calma, seu Tonhão Calma, calma Vem cá Vamos respirar um pouquinho Eu estou extremamente Presta atenção Presta atenção Presta atenção Presta atenção Calma, respira Eu estou extremamente Respira Calma Olá, olá Eu sou o TheDarkness Sou um dos parceiros da Twitch Eu faço stream de jogos de FPS Jogo de corrida no simulador Live de Airsoft na rua Live de corrida de kart na vida real IRLs a rodo Mas o foco é sempre a gameplay Uma das coisas legais que tem na minha live É que eu crio vários personagens Normalmente vários por dia Inclusive tudo um bando de louco E as minhas lives são de segunda a sexta-feira A partir de umas seis e meia, sete horas Vai até umas três, quatro da manhã E não esquece de clicar no follow aí Para receber as notificações quando eu estiver online Beleza? Valeu! E aí E aí E aí